Esse é um conteúdo que eu preparei pra você com muito carinho, um conteúdo que você vai encontrar em cursos pagos, eu tô liberando pra você gratuitamente, tá? O material dessa aula também vai estar disponível pra você baixar aqui no link logo abaixo, eu recomendo muito que você baixe pra você poder consultar e ter em mãos sempre que você precisar, tá? O que eu te peço em troca é que você deixe a curtida pra ajudar a gente aqui no YouTube, se inscreva no canal e também compartilha com as pessoas que você acha que pode ser útil, é um conteúdo de curso pago que eu tô liberando pra você aqui gratuitamente ainda com material de apoio, tá? Então dá esse valor aí, essa força pra gente, beleza? Bom, então vamos lá, sem enrolação, direto ao ponto mesmo, eu quero que esse conteúdo seja bem dinâmico, a gente vai partir pra parte um pouco teórica e também a gente vai ver coisas aqui na prática, tá? Então conceitos aí que vai te ajudar a ter resultados, é você entender melhor como que funciona todo o marketing de afiliados. A gente vai ver então os conceitos básicos do marketing de afiliados, a gente vai entender a definição, o funcionamento, os papéis aqui, o que é um afiliado, o que é o anunciante e como funcionam as redes de afiliados, os modelos de comissionamentos mais populares, tá? O CPA, o CPC e o CPL e como as comissões são atribuídas ao afiliado. Nesse tópico aqui a gente vai entender como que as plataformas identificam quem vendeu, quem fez a venda, o que que são os CULCs, a duração, os tipos de CULCs e a atribuição de vendas, tá? Como que essas vendas, as comissões são atribuídas ao afiliado, que é quando você faz uma venda, como que a plataforma vai identificar e como que ela vai te dar essa comissão, vai te pagar a comissão pela venda que você realizou com o seu link de afiliado. Bom, então pra gente começar vamos entender primeiro então a definição, o funcionamento, né? O que que é o marketing de afiliados? Ele é um modelo de marketing baseado em desempenho, onde um afiliado ganha comissões por promover produtos ou serviços de uma outra pessoa ou empresa, tá? Então ele é baseado mesmo em sua divulgação, né? E nas suas vendas através dessa divulgação que você faz, tá? Então ele funciona através de um acordo, né? Entre o afiliado, no caso você, e o anunciante, que é o dono do produto, né? Não existe vínculo empregatício, tá? Então você não tem nenhum vínculo de carteira assinada, né? Você não tem nenhum direito em relação a emprego, tá? Você é simplesmente um representante que vai divulgar aquele produto e você ganha uma comissão pela divulgação daquele produto, de acordo com o modelo de comissão do produto, tá? Então o afiliado, né? Ele utiliza os canais de divulgação como site, blog ou mídias sociais, né? Suas redes sociais pra promover os produtos ou serviços, né? E aqui em mídias sociais a gente usa tanto a divulgação nas nossas redes de forma sem investir em anúncios e a gente pode também, né? Investir em anúncios pra divulgar esses produtos aí que a gente é afiliado, tá? E quando alguém, né? Um consumidor faz uma compra através do nosso link de afiliado você recebe então uma comissão por essa ação, né? Que essa pessoa fez ao clicar no seu link. Então se a pessoa faz uma compra através do seu link você recebe uma comissão, né? E aí os outros modelos também que a gente tem no mercado de afiliado você recebe uma comissão também. A gente já vai entender isso, tá? E aí o que é o papel, né? Do afiliado, do anunciante e da rede de afiliados Esses são os três pilares do marketing de afiliados, né? São os três principais integrantes do marketing de afiliados O afiliado então, ele é um indivíduo ou empresa porque uma empresa também pode ser afiliado você pode ter um CNPJ e trabalhar como afiliado, tá? Então o afiliado é o indivíduo ou empresa que promove o produto e serviço de terceiros e que utiliza várias técnicas de marketing digital para atrair e direcionar os clientes potenciais aos anunciantes, né? Ao produto que a gente está divulgando Então a gente ganha comissão por venda ou por ações específicas que a gente vai ver também E o anunciante é o dono do produto, né? Quem possui o produto ou serviço que vai ser promovido que você vai promover e o anunciante que vai estabelecer os termos de afiliação inclusive as taxas de comissão, né? Quanto que o afiliado ganha de comissão por cada venda ou cada ação ali que ele conquista e as regras de divulgação Qual a regra que você tem que seguir, né? O que pode e o que não pode fazer para divulgar o produto desse anunciante E aí o terceiro personagem que a gente tem aqui são as redes de afiliados, né? Que são as plataformas que atuam como intermediária entre os afiliados e os anunciantes, né? A gente tem um afiliado, tem o anunciante e a gente tem a plataforma aqui no meio que ela vai facilitar então a descoberta de produtos, né? Para o afiliado Você entra na plataforma Você vai ali localizar os produtos Ela vai fornecer ferramentas também de rastreamento e gerenciamento para ajudar o afiliado a melhorar o desempenho de divulgação desses produtos Entender o que funciona, o que não funciona E ela também cuida, né? Do processamento de pagamentos e da resolução de disputas Então é a plataforma que vai cobrar da pessoa que compra pelo seu link de afiliado E é ela também que é responsável por dividir os valores ali entre o anunciante e o afiliado Então se você divulga um produto que tem 50% de comissão 50% a rede de afiliado paga para o anunciante, o dono do produto e 50% para o afiliado Então basicamente esses são os papéis aqui dos três integrantes principais aí do marketing de afiliados E aí a gente tem dentro do marketing de afiliados alguns modelos de comissão que é como que você recebe a comissão os tipos de pagamento de comissão A gente tem o primeiro aqui que é o mais comum é o que a gente mais trabalha que é o custo por ação que é o CPA O que é o CPA? No modelo CPA o afiliado vai receber uma comissão quando o usuário realiza uma ação específica Normalmente a gente divulga um produto e a pessoa clica no nosso link de afiliado e compra Então esse é o CPA é um custo por uma ação A pessoa que clicou ela fez uma ação ela comprou o produto que a gente está divulgando Então esse é o modelo principal mais comum dos programas de afiliados Então esse modelo é altamente valorizado pelos anunciantes pois as comissões são pagas apenas por resultados concretos É quando você realmente leva um cliente para aquele dono do produto Então por isso que esse é o mais usado E é ideal para afiliado que tem público engajado se você tem uma audiência se você está criando uma audiência e essa audiência então ela é capaz de realizar ações específicas que gerem valor real para o anunciante Aqui ela também não é só para você que tem público para a audiência serve também para você que vai anunciar esses produtos no Facebook Ads no Google Ads que são as plataformas que a gente paga para exibir o nosso anúncio ali para as pessoas que têm interesse nesse produto Então o CPA é o que? Você anuncia um produto que você é afiliado e você vai ganhar pela venda desse produto A gente tem um segundo modelo que é o custo por clique o modelo CPC então é o custo por clique o afiliado então é remunerado você ganha uma comissão cada vez que o usuário clica no seu link ou no seu anúncio que direciona essa pessoa para um site do anunciante Então você tem aqui você é afiliado de um produto você coloca por exemplo banners nas suas redes sociais você divulga o seu link você coloca banner também no seu site ou no seu blog por cada clique que você recebe naquele banner naquele link que você divulgou você ganha ali uma comissão por esse clique e o modelo é baseado então para geração de tráfego para o site do anunciante é você levar pessoas para o site do anunciante independente se o usuário que clicou no seu link vai comprar ou não então você ganha uma comissão ali normalmente ela é pequena mas você ganha por então pelo clique e não por venda se a pessoa comprar ou não aí tanto faz e aí é adequado como eu falei para sites ou blogs com alto tráfego muitos visitantes onde a probabilidade de cliques do anúncio nos anúncios é maior então é recomendado quando você já tem um blog você já tem a sua estrutura na internet você usa ali banners porque você vai receber cliques e você ganha então por cada clique que você recebeu ali nesses anúncios aí o terceiro modelo aqui é o CPL é o custo por lead o que é o lead o lead nada mais é do que o contato de uma pessoa sabe quando você vai se inscrever num curso por exemplo um curso gratuito aí tem lá um formulário para você colocar o seu nome e seu e-mail e você recebe o curso gratuito no seu e-mail como afiliado a gente vai divulgar então um produto que faz uso desse modelo que é o custo por lead então você ganha uma comissão por cada pessoa que você leva para cadastrar naquele formulário ali do anunciante então é um modelo onde o afiliado ganha uma comissão quando o usuário fornece a informação de contato como nome e e-mail para o anunciante para o dono do produto então ele torna-se um lead que é um potencial cliente você vai então divulgar um produto para conquistar ali contatos para o dono daquele produto e por cada contato que você leva para o anunciante para o e-mail para o sistema de e-mail marketing do anunciante você ganha uma comissão então por ter conquistado esses dados de contato por que o anunciante usa esse modelo aqui às vezes porque sai mais barato para ele usar afiliados para divulgar e capturar pessoas para a lista de e-mail dele do que ele anunciar nas redes sociais nas plataformas como facebook ads e google ads então você vai levar pessoas para a lista de e-mail marketing do anunciante ou para o whatsapp na lista de whatsapp do anunciante para o dono do produto e aí ele vai tentar vender para aquele contato que você capturou você não ganha comissão pela venda você vai ganhar nesse modelo aqui por cada contato que você capturou para o dono do produto e esse modelo então é valioso para anunciantes que tem um foco em construir uma base de dados de potenciais clientes para campanhas de marketing futura como eu te falei para ele relacionar com essa pessoa que você levou para ele e ele fazer campanhas futuras e é eficaz para afiliado que consegue conversar o público a se inscrever ou registrar nessas plataformas e normalmente para você convencer essa pessoa a deixar ali o nome e o e-mail o anunciante fornece um e-book gratuito uma aula gratuita um curso gratuito lembra que eu falei bem no início aqui quando a gente começou a falar sobre custo por lead quando você então leva uma pessoa para uma página ali e a pessoa vai preencher o formulário para ganhar alguma coisa de graça então é uma troca onde o dono do produto recebe o contato e vai dar alguma coisa gratuita para aquela pessoa que deixou o contato e como que as comissões vão ser atribuídas para o afiliado como que as plataformas identificam o afiliado para pagar você como afiliado hoje o modelo comum de rastreamento são os cookies e o que é o cookie o cookie ele é um pequeno arquivo de dado armazenado no navegador do usuário usado para rastrear então as atividades online então você vai ter um link de afiliado do produto quando alguém clica no seu link você tem um link único por cada produto o seu link ele não tem nenhum link igual link exclusivo seu como afiliado de cada produto você tem um link diferente então quando alguém clica nesse link aqui no navegador dele é instalado um arquivo que se chama cookie a gente chama de cookie esse arquivo ele é responsável então por identificar quem clicou naquele link ele é instalado no navegador do usuário tanto no celular quanto no computador e aí esses cookies são essenciais para associar o usuário ao afiliado então o cookie que vai dar informação para a plataforma de qual afiliado que recebeu o clique qual afiliado que indicou aquele produto que divulgou o produto então quando o usuário clica no seu link de afiliado o cookie é ativado no navegador como eu te falei e esse cookie vai ter informações que identificam você como afiliado então aí quando a pessoa compra um produto depois que ela clicou no seu link o seu cookie está ali ativado no navegador dela então isso vai fazer com que o anunciante identifique rastreio e identifique da onde veio aquele clique então aí ele identificou e você ganha a comissão dessa forma é assim que as plataformas vão saber quem que divulgou o produto e aí esse cookie a gente tem a duração de validade dele e os tipos de cookie a duração do cookie varia é o que é o tempo que aquele cookie vai ficar ativo ali no navegador do usuário cada produto que você vai divulgar pode trabalhar com diferentes formas então o que isso quer dizer quer dizer que é o tempo que você tem para receber uma comissão depois que a pessoa clica no seu link de afiliado alguns programas alguns anunciantes podem trabalhar com a duração apenas de sessão de navegação que o cookie só fica valendo enquanto a pessoa está ali no site aberto com o navegador aberto e outros eles podem permanecer por dias tem uma validade maior então por dias semanas meses ou até infinita então o que quer dizer a gente trabalha aqui a gente fala janela de conversão ou janela de tempo latência de cookie que é por quanto tempo depois que você divulgou aquele produto que se a pessoa comprar lá na frente qual que é o prazo que você tem para receber essa comissão para ficar mais claro vamos supor que eu estou divulgando um produto aqui a pessoa clica no meu link mas ela não compra agora e esse produto que eu estou divulgando aqui ele tem um tempo de duração do cookie de 30 dias então quer dizer que a pessoa clicou aqui não comprou agora mas se ela acessa esse produto e clica daqui a 15 dias eu ganho a comissão da mesma forma porque ela clicou e depois ela comprou dentro da janela de duração do cookie então cada produto tem essa validade é o produtor o dono do produto que vai definir isso lá na plataforma quando você vai se afiliar aos produtos então vamos supor que você anuncia você divulga um produto que tem a duração infinita de cookie quer dizer que se a pessoa clicar no seu link e comprar depois em qualquer momento você ganha a comissão pela divulgação desse produto o ideal então é que você divulgue produtos que tem a duração mais longa beleza que o seu trabalho vale a pena bem mais que a pessoa comprando lá na frente depois você ainda ganha a sua comissão os tipos de cookies então inclui o cookie de sessão como eu falei para você que ele para de valer depois que a pessoa fechou o navegador e os cookies persistentes que permanece até uma data de que expira uma data de expiração definida pelo dono do produto é como eu falei para você o cookie de sessão vai valer enquanto a pessoa tiver com o navegador aberto isso aqui é bem mais raro normalmente eles são mais comuns em produtos que você divulga por exemplo como afiliado da amazon da americanas dessas lojas de e-commerce de loja virtual e cookie persistente quando você divulga cursos online produtos encapsulados esses são os mais comuns nesse mercado aí se você divulga um curso por exemplo o seu cookie vale seis meses se a pessoa clicou aqui agora e daqui a cinco meses ela comprou ela está dentro da janela de duração que você ganha então a comissão e aí a duração do cookie o que é a duração é o que determina como eu falei a janela de tempo é o tempo que você tem para receber a comissão após o clique inicial do usuário vamos acessar aqui a hotmart para ficar então mais claro para você aqui na hotmart a gente tem mercado de afiliação não vou explicar agora já como funciona a plataforma só para você entender primeiro essa questão dos cookies estou aqui na hotmart vamos olhar aqui primeiro esse produto aqui por exemplo você vem e clica no produto e aí você vai ter os detalhes do produto aqui você tem aqui comissão por último clique cookie eterno quando você vê aqui cookie eterno isso aqui é o tempo que vale para você ganhar a comissão se ele é eterno quando você divulga esse produto e a pessoa clica no seu link qualquer momento que ela for comprar depois você ganha a comissão aí é aqui que você vai ver a validade desse cookie então esse tempo que você tem para ganhar a comissão se tiver aqui por exemplo 60 dias 30 dias quer dizer que esse é o prazo para você ganhar a comissão depois que você divulgou o produto e se a pessoa comprou basicamente é isso não se preocupe com isso agora é só para você já ir entendendo como que a plataforma vai atribuir a comissão para você e agora a gente tem aqui a atribuição de vendas e conversões que é o que é a plataforma saber qual afiliado realmente vai receber a comissão a atribuição então é o processo que a plataforma usa para determinar qual afiliado que vai receber a comissão por uma venda ou por uma conversão que é aquela questão que eu te mostrei que é capturar o contato ali a forma de receber a comissão de cada produto que você está divulgando então é como que ela vai identificar qual afiliado que vai receber então se o usuário clica em vários links de diferentes afiliados porque cada produto ele pode ter ali centenas de afiliados divulgando e todo mundo divulgando vamos supor que uma pessoa clica em links de vários afiliados e depois ela compra como que a plataforma vai dar a comissão para o afiliado qual que é o afiliado que vai receber a comissão então normalmente a gente tem dois modelos é o de último clique e a gente tem o de primeiro clique esses são os mais comuns a gente já vai entender melhor então alguns programas podem usar os modelos de atribuição mais complexos diferentes desses dois aqui como a atribuição linear ou ponderada que distribui a comissão entre vários afiliados mas vamos entender aqui vai ficar melhor para você sacar essa questão então a gente tem aqui o primeiro clique vamos voltar lá naquele produto aqui nesse produto você pode ver que aqui ele está falando que a comissão é por último clique tem produto você vai entrar aqui e ele está comissão por primeiro clique beleza então é interessante você olhar isso aqui mas o que é isso vamos entender aqui então na prática a gente tem o primeiro clique a gente tem aqui vamos supor tem três afiliados divulgando esse produto o produto ali a regra de comissão é de primeiro clique cada afiliado tem um link diferente esse primeiro afiliado divulgou o produto recebeu um clique esse segundo afiliado também divulgou o produto e recebeu um clique dessa mesma pessoa e esse terceiro afiliado também divulgou esse mesmo produto e também recebeu o clique dessa mesma pessoa aí a pessoa que clicou no link de cada um desses afiliados foi e comprou o produto quem que vai receber a comissão aqui no caso de produto com o primeiro clique como é o primeiro clique o primeiro afiliado que divulgou que vai receber a comissão e essa regra ela é definida pelo dono do produto quando ele cadastra o produto lá na plataforma então é como esse dono desse produto definiu aqui o produto dele quer dizer que ele vai pagar a comissão para o último afiliado que recebeu o clique então não é o primeiro clique que é esse segundo modelo aqui ó de último clique o modelo de último clique vamos supor então que a gente tem três afiliados divulgando o mesmo produto os três receberam cliques nos links deles só que aí o último afiliado que divulgou que quando a pessoa clicou no link desse afiliado aqui aí que ela comprou como o modelo é de último clique esse afiliado aqui que vai receber a comissão quem divulgou aqui antes não recebe nada nesse modelo você pode ver que é diferente aqui o primeiro afiliado que recebeu o clique que vai ganhar a comissão e aqui é o terceiro afiliado e aí a gente tem modelos aqui que são mais raros mas existem só para você já saber como funciona o de múltiplos cliques esse aqui seria o que todo mundo ganha a comissão de forma igual pela venda do produto ela pode ser igual a comissão dividida aqui igualmente ou o produtor pode por exemplo pagar uma comissão mais alta de 50% para o primeiro afiliado que divulgou e 25% para os outros dois afiliados aqui o que que quer dizer isso aqui que os três divulgaram e aí quando a pessoa clicou no último afiliado aqui no terceiro na terceira vez que ela clicou naquele mesmo produto aí ela compra mas todos recebem porque os três divulgaram então esse é o modelo de múltiplos cliques e aí a gente tem o primeiro e último clique e aí a gente tem três afiliados divulgando o produto a pessoa clicou no link de três afiliados e ela foi e comprou depois que ela clicou no link desse terceiro afiliado como os três divulgaram os três receberam cliques nesse modelo de primeiro e último clique só o primeiro e o último afiliado que vai receber a comissão então é dividido aqui entre os afiliados de forma igual ou o produtor pode pagar uma comissão mais alta para esse último aqui isso é o primeiro momento se você está tendo o primeiro contato com esses modelos aqui de comissão pode parecer um pouco confuso mas não preocupa com isso agora isso aqui é com a prática mesmo se você está começando no marketing de afiliados isso vai ficando mais claro mas o mais comum para a gente trabalhar como afiliado são esses dois modelos aqui e principalmente esse de último clique esse é o que mais você vai encontrar é igual aquele produto que eu te mostrei aqui ele é o último clique então é o último afiliado que divulgar o produto que vai receber a comissão se a pessoa comprar nessa aula a gente vai um pouco mais para a prática já para não ficar cansativo então a gente vai começar a olhar um pouquinho dentro das plataformas e eu vou te dar algumas recomendações muito interessantes também então o que a gente vai ver nessa aula aqui a gente vai ver tipos de produto que você pode trabalhar como afiliado para ganhar dinheiro pelas suas vendas na internet cadastro um pouco sobre o cadastro em plataformas as principais plataformas são centenas de plataformas que você pode trabalhar eu vou te recomendar aqui as principais e as formas de divulgação que eu recomendo para você começar o que você deve evitar e o que para mim hoje funciona melhor então eu vou te dar essa orientação já estou desde 2018 trabalhando finalzinho de 2018 trabalhando no marketing digital com programas de afiliados e como produtor de cursos também então eu vou compartilhar um pouco da minha experiência aqui para você que eu já testei muita coisa e com isso você vai evitar de errar se você seguiu o que eu vou te passar e assim você vai também economizar bastante tempo então vamos aqui primeiro ver em relação aos tipos de produtos e aí a gente já vai aqui para dentro da Hotmart também para eu te mostrar um pouco como funciona a plataforma e aí desse momento que você entender como funciona a Hotmart as outras plataformas são muito parecidas então a dinâmica é mais ou menos a mesma aí você vai navegar aí nas plataformas para você conhecer beleza então a gente trabalha no marketing de afiliados com dois tipos de produtos duas categorias principais de produtos a gente tem os infoprodutos que são produtos de informação o nome que já diz são produtos que são entregues digitalmente ele é um produto que não a pessoa não recebe um material em casa não recebe nada ela recebe um acesso a um curso online ela recebe um material pdf então é tudo que é virtual então isso é um infoproduto focado no conhecimento e informação então na categoria de infoprodutos os principais produtos que você vai poder trabalhar como afiliado são cursos online ebook que é livro digital pdf ferramentas você pode se afiliar a ferramentas de inteligência artificial a softwares programas para computadores ferramentas de email marketing aplicativos você tem também packs então por exemplo você vai vender um pack de artes prontas para redes sociais você pode vender um pack de fotos profissionais um pack de presets para lightroom um aplicativo onde a pessoa compra o preset e o preset edita a foto para ela automaticamente então tem muita coisa em packs que você pode trabalhar também produtos agrupados e a gente tem aqui também infográficos checklists mapas mentais templates planilhas então tudo você pode ver que isso aqui é tudo material que é entregue online então normalmente a pessoa compra ali pelo seu link de afiliado ela vai receber um link de acesso no e-mail dela e você ganha uma comissão pela venda desse acesso que ela comprou e aí outra categoria que a gente pode trabalhar também como afiliado são produtos físicos então chás emagrecedores você encontra muito encapsulados por exemplo você vai vender cápsulas emagrecedoras vitaminas então você consegue trabalhar muita coisa encapsulada tem até encapsulado para nicho de sexualidade melhoria de desempenho sexual ejaculação precoce aí a gente tem também na categoria de produtos físicos eletrônicos calçados livros moda produtos de beleza cuidados pessoais você pode ver que o mercado de afiliados ele é extremamente amplo o que você tem que fazer é identificar alguma coisa que você vê que tem potencial e a gente vai ver isso durante todo o curso como que você encontra melhores produtos para promover inclusive é o tema da próxima aula vou te orientar melhor sobre isso então você pode já começar a pensar olha o que eu poderia divulgar aqui para eu ganhar dinheiro na internet e aí agora a gente vai lá para a Hotmart para você ver um pouquinho melhor na prática como que usa ali a plataforma lembrando que toda plataforma de afiliado marketing de afiliados você não tem custo para cadastrar na plataforma se alguém te abordar falando que você tem que comprar um curso para poder cadastrar na plataforma você tem que pagar alguma taxa cuidado isso aí inclusive na pandemia aconteceu muito tinha muita gente se passando por funcionário da Hotmart falando que para você se cadastrar ele tentando levar pessoas novas para cadastrar na Hotmart ele tinha que comprar um curso era afiliado fazendo fraude isso aí não pode inclusive a Hotmart baniu muita gente da plataforma por causa desse tipo de prática esse tipo de fraude a única taxa que a gente tem no mercado de afiliados é quando a gente faz uma venda então você fez uma venda de um produto automaticamente é descontado uma taxa da plataforma pela venda na sua comissão você já recebe a comissão com esse valor descontado não precisa se preocupar em relação taxa não é claro que tem algumas plataformas que tem taxas mais altas e outras mais baratas vou deixar também se você quiser saber mais sobre isso um artigo do meu blog completo que eu falo sobre impostos e taxas dos principais programas de afiliados do Brasil vamos lá então para dentro da Hotmart então aqui esse aqui é o visual do mercado de afiliação a gente vai primeiro por aqui para não ficar nada confuso para você se é o primeiro contato que você está tendo então o cadastro é gratuito você vai enviar documentação inclusive só depois que você vender documentação de banco para receber na sua conta bancária você já pode acessar colocar os seus dados e-mail cpf fazer sua senha e já cadastrar então aqui a gente tem no menu esquerdo aqui a gente tem mercado de afiliação é aqui que todos os produtos que tem disponíveis para você vender como afiliado eles vão estar aqui então a gente tem aqui recomendados da Hotmart a gente tem aqui os mais quentes são os mais vendidos no momento a gente tem aqui também os mais queridos que tem alta avaliação nota de quem comprou e os mais recentes que são os produtos mais novos que foram cadastrados aqui na plataforma e aí você pode ver que aqui a gente tem categorias você pode clicar aqui você pode filtrar por categoria você tem categoria de ambiente design empreendedorio digital finanças hobbies olha só quanta categoria de produto que você pode pesquisar para fazer vendas e aí você pode pesquisar aqui por categorias e você pode usar também aqui os filtros se você clica aqui mais filtros você tem aqui o tipo de afiliação se é produto que você pode só clicar e já começar a divulgar ou você tem que esperar o produtor aprovar o dono do produto aprovar que você seja afiliado a porcentagem de comissão então aqui a faixa de comissão do produto que ele te paga como afiliado a regra de comissionamento por último clique primeiro clique múltiplos cliques a gente falou isso na aula anterior essas regras aqui por isso que é importante você assistir a aula anterior a gente tem aqui idioma do produto o formato eu te falei os formatos então aqui você tem ebooks produtos para download software aplicativo você tem filme áudio template imagem muita coisa preço você pode escolher aqui por faixa de preço moeda dólar real você pode filtrar aqui também por país e aqui algumas ferramentas nós vamos entrar aqui agora o principal é você saber esse primeiro filtro aqui se você quiser filtrar aí vamos olhar aqui por exemplo consultoria academia rentável vamos supor que você quer divulgar esse produto para você ter informações sobre o produto basta você clicar nele quando você clica nele a hotmart direciona para essa plataforma aqui aqui você tem o nome do produto que você pode favoritar o produto para você acessar ele mais fácil depois aqui você tem a nota de avaliação do produto aqui a temperatura na hotmart a temperatura quer dizer que ele está muito vendido aqui o blueprint é uma nota que a hotmart dá para a página de vendas do produto quer dizer que esse produto tem uma página de vendas boa vai até 100% aqui aqui você tem o preço máximo do produto que o produtor comercializa esse produto para o cliente final e aqui quanto você pode ganhar com a divulgação do produto isso o valor de cada venda então nesse produto você poderia ganhar até 360 reais de comissão e você tem esse botão aqui solicitar afiliação você pode ver então que esse produto você tem que clicar e pedir para o produtor para ele liberar para você divulgar o produto não vai aprovar imediatamente então vamos supor que eu quero divulgar esse produto vou clicar aqui solicitar afiliação e aí você vai ter essas informações aqui regras algumas coisas aqui é bom você dar uma olhada nas regras o que você não pode fazer e aí aqui você tem informações bem interessantes sobre o produto o tipo de afiliação como eu falei aprovação pelo produtor você tem aqui a comissão a quanto você ganha por cada venda 10% a regra de comissionamento dele é o último clique validade do cookie a gente também viu na aula anterior cookie é eterno vale para sempre aqui se você pode oferecer bônus para quem comprar de você hot leads é uma ferramenta da hotmart a gente ainda vai ver mais para frente aqui natureza da afiliação quem pode afiliar pessoa física e pessoa jurídica você com cpf ou com cnpj afiliação global quando está ligado aqui quer dizer que se você divulga esse produto aqui do produtor alguém clica no seu link de divulgação desse produto mas a pessoa compra outro produto desse dono aqui do produto do produtor você também ganha comissão pela venda desse outro produto que você nem divulgou isso é mais uma vantagem interessante na hotmart no mercado de afiliados e aqui o e-mail de suporte do produto aí você clica aqui li e concordo com os termos você tem os termos aqui se você quiser ver é interessante ver e aí você clica aqui sim quero me afiliar aqui ele mostra para mim pedido de afiliação enviado ou seja eu ainda não posso divulgar esse produto porque eu preciso que o produtor aprove a minha afiliação aí depois eu vou ter acesso aos links para divulgar esse produto aqui vamos voltar agora você ver um produto que é afiliação por um clique que a gente clica e já pode divulgar vamos usar como exemplo aqui esse produto que eu sou afiliado e aí quando o produto é afiliação com um clique você vai ter o botão aqui afiliar-se agora depois que você clicou ele já vai mudar para esse botão aqui ver links de divulgação então você vai clicar aqui e aqui que a gente vai ter acesso aos links que a gente divulga nas nossas estratégias para fazer vendas então você pode ver aqui links para afiliados aí você tem aqui o link da página de vendas você tem vários outros links aqui normalmente aqui o link da página de vendas você vai copiar aqui e aí você vai divulgar é esse link aqui esse link então toda vez que uma pessoa clica nesse link vai ativar o cookie no navegador dela e se a pessoa vier aqui e comprar você recebe a comissão porque o seu link tem um código único como a gente viu na aula anterior também vai ativar um cookie no navegador do usuário ela clica vai para a página de pagamento e aqui ela preenche os dados e vai receber o acesso a esse curso no e-mail dela então você ganha a comissão assim que essa compra é concluída aqui e aí você tem aqui também a página do produto normalmente o que você vai divulgar é esse página de venda porque você leva a pessoa que vai clicar no seu link para uma página que trabalha persuasão trabalha elementos aqui que vão convencer a pessoa que está clicando a fazer inscrição no curso esse link aqui de página do produto é uma página interna da Hotmart que não é é só uma página de cadastro do produto você tem informações aqui mas é uma página que convence pouco a pessoa a comprar é só uma página mesmo de cadastro do produto e aí aqui normalmente você vai ter o link de checkout que é da página de pagamento para quando você já tiver sua estrutura de página de venda como afiliado não se preocupe com isso aqui agora depois a gente vai ver sobre isso beleza mas esse aqui é um link da página de pagamento que é um link seu exclusivo de afiliado que caso você queira divulgar esse link aqui ele vai direto para a página para pagar vamos supor que você já conversou com alguém ali a pessoa já quer pagar você manda esse link aqui direto para ela ao invés dela passar pela página de vendas tá bom então é aqui que você obtém os links de divulgação do produto e aqui você tem o material de divulgação normalmente quando o produtor cadastra não são muitos que cadastram material para você divulgar usar nas redes sociais e aí depois que você já tiver então vários produtos como afiliado você tiver já aceito para você encontrar os seus produtos você vai clicar aqui ó nesse quadradinho põe o mouse em cima vem aqui meus produtos aí você tem aqui ó sou afiliado e aqui que vão estar todos os produtos que você é afiliado só você clicar aqui e você vai rolando aí você já tem aqui né esses produtos e o botãozinho aqui para link de divulgação então é isso que vai estar agrupado todos os produtos que você é afiliado para facilitar aqui você encontrar né os produtos que você solicitou que estão aguardando a confirmação do produtor vai estar aqui em solicitadas aqui você vê todos os produtos que você pediu a afiliação e aqui você tem alguns filtros também né aqui de status da afiliação se está ativo as vendas do produto estão ativas ou suspensa o formato do produto que você é afiliado e aqui o nicho que a gente vai ver sobre isso na próxima aula que são os mercados os segmentos do mercado que é o produto bom isso aqui é a visão geral então da Hotmart só para você saber como afiliar e como já pegar os seus links de divulgação e agora a gente vai ver um pouco aqui sobre as principais plataformas de afiliação vai estar no material para você baixar exemplos de plataforma olha só a quantidade de plataformas que a gente tem isso aqui é só um pouco do que eu consegui me lembrar aqui e cadastrei aqui para vocês no nosso material você tem aqui plataforma como a Hotmart Monetize Eduz Bripe que são de cursos online produtos físicos aí a gente tem até aqui todas elas até a Green aqui trabalha com infoprodutos aí você tem aqui Magazine Luiza Magazine Você que você pode criar uma loja e criar ali um catálogo de produtos para você vender os produtos na Magazine Luiza você ganha comissão por cada venda você pode ser afiliado da Amazon da Shopee da Shein da AliExpress aí a gente tem a Win também que é uma plataforma que concentra várias lojas dentro dela a gente tem a Lomadi que também concentra americanas Amazon várias plataformas aqui dentro também você pode ser afiliado da Adidas da Candice Berenice da Imagem Folhados que vende semi-joias e folhados a prata e ouro a Impact que são ferramentas para negócios online Roche Gator que é de hospedagem de site Elementor que é criador de sites Egoi Active Campaign GetResponse são plataformas de e-mail marketing GivoChat você tem ali o chat para site aquele chat que você coloca ali no site você pode ser afiliado Jasper que é inteligência artificial Fullstack agência que é ferramentas para site Movavi edição de vídeo então assim é muita coisa não dá nem para a gente ficar falando muito aqui sobre isso sobre o que cada um é então vou deixar no material para você pesquisar dar uma olhada mas praticamente tudo que você for pensar que você tem na internet hoje como produto para vender na internet você tem algum programa de afiliados relacionado ou direto desse produto então se você gosta de falar sobre meditação você vai encontrar produto isso para se afiliar se você gosta de falar sobre culinária fazer cupcakes brigadeiros você pode divulgar esse tipo de produto então é muita coisa para você poder vender na internet e as formas de divulgação o que eu recomendo para você divulgar esses produtos a gente tem duas principais categorias duas formas principais de divulgação que é a divulgação orgânica e a divulgação paga a divulgação orgânica é quando você não gasta dinheiro para anunciar você não usa anúncios é você divulgando você divulgando nas suas redes sociais site no seu blog no e-mail marketing em campanha de e-mail enviar e-mail para as pessoas em plataformas de vídeo por exemplo canal no youtube tiktok quai grupos de oferta no telegram no whatsapp no facebook também e aí a gente tem a divulgação paga aqui a gente tem o meta ads que é o facebook instagram google ads você pode anunciar lá no google na rede de busca no youtube na rede de display onde você anuncia para aparecer em aplicativos em jogos sabe quando você está jogando um joguinho ali aparece um anúncio tem como a gente anunciar lá como afiliado o tiktok ads pinterest no quai aí você tem aqui também tabula outbrain traffic factor e traffic junk esses dois primeiros aqui tabula e outbrain é para você anunciar em sites de conteúdo por exemplo você anuncia lá no site da globo uma matéria aqui que leva para um produto e esses outros dois aqui em sites de nicho adulto sites porno por exemplo então você consegue anunciar neles lá produtos de sexualidade no nicho adulto e aí aqui o que eu recomendo para você divulgação orgânica até coloquei em negrito aqui o youtube olha pela minha experiência eu não recomendo você começar com redes sociais redes sociais dá muito trabalho normalmente as pessoas entram no marketing de afilados e já pensam vou criar um perfil no instagram e divulgar os produtos lá é a pior estratégia que você pode fazer hoje para começar como afiliado o instagram hoje a entrega dele é horrível entrega do conteúdo das suas publicações não alcança ninguém você vai se matar de tanto trabalhar e não vai ter resultado porque para para pensar comigo hoje as pessoas já tem medo de comprar na internet de algumas lojas que elas já conhecem tem gente que tem medo de comprar na americanas tem gente que tem medo de comprar na hotmart nas plataformas de vendas online que são conhecidas agora você acha que essa pessoa vai ter confiança para comprar de você então fuja das redes sociais de ficar fazendo divulgação de produto já vi muito perfil no instagram que a pessoa cria o perfil 24 horas de ofertas e fica publicando imagem de produto aleatória com link na bio isso não vende você vai perder muito tempo já estou te dando esse conselho aqui para você não se frustrar e eu já fiz isso também no início não vendi nada é horrível para trabalhar assim o que eu recomendo aqui para você começar é youtube viu se você não tem grana para investir em anúncios vai para o youtube que é aqui onde eu estou falando com você o melhor canal hoje para mim é o youtube sem dúvida nenhuma porque cada vídeo que você cria aqui no youtube costumo falar que ele é um funcionário trabalhando para mim todo o youtube ele vai entregando conteúdo para os usuários de acordo com o interesse dele não só de acordo com o engajamento ele também entrega de acordo com o interesse das pessoas então se você vai publicando vídeos no youtube cada vídeo ele vai aumentando visualização e vai gerando venda para você ao longo do tempo eu tenho um vídeo por exemplo de 3 anos atrás que me gera venda até hoje se você trabalhar no instagram você acha que uma publicação sua de 3 anos atrás vai gerar venda até hoje para você não vai o instagram ele entrega 24 horas 48 horas e depois acabou é horrível a entrega você tem que ficar publicando em stores fazendo reels fazendo vídeo no youtube não você gravou um vídeo seu vídeo vai ser entregue com o passar do tempo claro que tem estratégia para isso mas eu recomendo muito você focar no youtube e se você tem vergonha de aparecer se você tem medo esquece tudo isso liga a câmera e vai treinando vai testando vou te mostrar aqui para você ter uma ideia olha o meu primeiro vídeo aqui do canal como que eu gravei o primeiro vídeo claro que hoje eu já tenho 4 anos do canal já tenho uma estrutura melhor já estou trabalhando com mais tranquilidade mas olha só quando eu comecei esse aqui nem é o primeiro vídeo que eu ocultei o primeiro vídeo mas vou te mostrar aqui olha só como que eu gravei quando eu comecei eu não tinha desenvoltura nenhuma qualidade de imagem muito ruim que eu estava gravando com o celular não tinha microfone e olha só minha roupa aqui toda bagunçada não tinha noção nenhuma do que que estava fazendo para falar a verdade e aí depois as coisas foram melhorando fui falando mais tranquilo nos vídeos aí eu estou falando aqui sobre e-mail marketing estava aprendendo ainda sobre marketing digital só que eu liguei a câmera e eu vi que o ideal era o YouTube é o que a longo prazo ia trazer resultado para mim de forma orgânica e eu encarei meti a cara então você tem que ver o que é o difícil para você se a sua vida hoje está tranquila ou se você está disposto realmente a mudar então no YouTube seja para você trabalhar como afiliado ou ter os seus próprios produtos é o melhor lugar para você trabalhar e criar audiência e aí assim você vai conquistando a confiança do público das pessoas que vão te conhecendo e aí você passa a vender muito mais fácil com o passar do tempo então isso gera retorno para você de diversas formas você consegue ganhar dinheiro com anúncios aqui no YouTube com a monetização do canal com a venda dos seus produtos com a venda de produtos como afiliado então para mim é o melhor canal para você divulgar agora se você tem verba para anunciar se você tem dinheiro para fazer campanhas de anúncio aí eu recomendo você anunciar no Google Ads para mim como afiliado é o melhor o Meta Ads é um saco muito chato para anunciar dá muito resultado mas é muito chato para anunciar então o que eu recomendo seria realmente focar no Google Ads para você anunciar produtos e no YouTube para divulgação orgânica e outra coisa que funciona muito bem para mim é o blog de conteúdo eu tenho o meu blog também alvaromendonça.com esses três pilares Google Ads blog de conteúdo e YouTube são os melhores locais para você trabalhar divulgação como afiliado e infoprodutor hoje aí se você já tiver uma equipe tiver com bastante grana para você investir tem tempo tem mais tempo aí você vai para as redes sociais para Instagram criar audiência lá no Instagram e vai também do seu da sua personalidade se você gosta de mostrar seu dia a dia pode ser um local legal ali para você recomendar produtos falar para as pessoas clicarem não é do meu perfil por isso que eu gosto de gravar tutoriais e o produto que eu recomendo eu deixo o link na descrição o meu link de afiliado se a pessoa comprar a comissão vem para mim e com o tempo o seu canal vai crescendo ele vai virando uma bola de neve você vai tendo mais pessoas as pessoas passam a confiar mais em você e comprar produtos da sua recomendação a gente está vendo alguns conceitos mais teóricos também sobre marketing digital e marketing em si porque para você trabalhar como afiliado é essencial você ter esse conhecimento das questões mesmo de estratégia o que é o marketing em si na internet não só pegar um produto sair divulgando e esperar cair venda então esse conhecimento é essencial para te ajudar a entender a dinâmica do mercado como você escolhe produtos o que você vai fazer para divulgar e o que é o marketing em si na internet nessa aula o que a gente vai ver a gente vai entender então o que é e como escolher o nicho de mercado então a gente vai entender a identificação de interesses e paixões em relação a você se identificar com algum nicho algum segmento que você vai identificar ali que vai valer a pena você trabalhar porque vender online não é simplesmente você pegar link e sair divulgando é muito bom você ter alguma coisa que você já gosta para você trabalhar para você se identificar e não ficar cansativo o seu trabalho aí a gente vai entender um pouco de análise de demanda e concorrência também do mercado e sustentabilidade e lucratividade no nicho porque às vezes você pode achar que tem um nicho ali que é bom mas na verdade ele não traz lucro é um nicho que não vai valer a pena você perder tempo trabalhar então já vou te dar algumas orientações aqui para você já começar de uma forma mais eficiente bom vamos entender então a definição básica de um nicho de mercado o nicho ele é um segmento específico dentro de um mercado maior então você tem nesse mercado menor um segmento específico você tem algumas necessidades preferências e identidades únicas de quem está nesse nicho de quem é esse nicho então ele representa um grupo de consumidores ou um tipo particular de produto ou serviço e quais são as principais características ele é geralmente mais estreito e especializado do que o mercado mais amplo e possui um público alvo mais bem definido com interesses e demandas necessidades específicas também e ele tem menos concorrência comparado aos mercados mais amplos então qual que é a importância do nicho no marketing quando você foca nesse nicho que é um mercado mais específico dentro de um mercado amplo você tem então uma estratégia de marketing mais direcionada e eficaz ao invés de você falar com todo mundo no mercado você fala com um nicho específico então você tem uma campanha ali uma estratégia mais bem definida porque você sabe como abordar quem está incluso nesse mercado então com isso você tem uma construção de conexão mais forte com o público e aí você tem também como identificar produtos que vão ser mais relevantes para as necessidades de quem está nesse nicho então você identifica ali ofertas que vão atender melhor pessoas daquele nicho mesmo que você tenha um volume menor de pessoas no nicho de mercado por ele ser um mercado menor só que ele tem mais potencial de renda de lucratividade porque você fala de uma forma mais específica como eu falei e mais personalizada então ajuda pequenas empresas e empreendedores a competir com grandes players com grandes empresas com concorrentes maiores porque você vai concentrar em área que é menos concorrida menos saturada então um exemplo aqui dentro do mercado de saúde bem estar um nicho que pode ser você pode trabalhar é o de produto orgânico para cuidado da pele então você tem um mercado amplo que é o saúde bem estar você tem vários nichos dentro dele e aí produtos orgânicos é um nicho de produtos orgânicos de cuidados para a pele é um nicho dentro do mercado de saúde bem estar só que como ele é nicho ele é bem nichado são menos pessoas que vão usar produto orgânico para cuidar com a pele com isso você tem uma comunicação mais assertiva e você como afiliado se você souber identificar um nicho dentro desse mercado você vai então saber identificar também produtos que são melhores para você trabalhar como afiliado se você for acessar a página de vendas você vai ver ali a oferta a promessa da headline a promessa do vídeo de vendas o que o produto resolve a dor que ele resolve então assim você consegue ter mais vendas porque você vai ver que tem um público específico melhor para você mostrar esse produto para esse público específico aí aqui outro exemplo setor de tecnologia um exemplo de nicho seria software de gerenciamento para pequenas clínicas veterinárias então a gente tem um setor um mercado mais amplo que é o de tecnologia e aqui dentro você teria um software de gerenciamento para pequenas clínicas veterinárias está inserido aqui no mercado de tecnologia mas é extremamente específico para clínica veterinária aí um exemplo igual eu trabalho aqui no youtube o mercado seria o que? marketing aí a gente tem um nicho ainda de marketing digital que é o marketing na internet e aí eu tenho ainda o marketing digital para afiliados então ele é bem mais específico aí dentro do marketing digital de afiliados você ainda tem marketing digital de afiliados no tráfego orgânico você tem marketing digital de afiliados no tráfego pago tráfego orgânico sem investir em anúncio tráfego pago investindo em anúncio então você vê que são mercados mais amplos e você vai diminuindo aqui né vai diminuindo o tamanho dele quando você vai por exemplo vender esse produto para esses mercados como eu falei você consegue então comunicar melhor se você for enviar um e-mail ali para ofertar o produto você consegue abordar ali as dores por exemplo da clínica veterinária que precisa de um software para gerenciamento dessa clínica né então por isso você tem mais essa atividade e aí como escolher o nicho aqui em relação a interesse e paixões então é interessante você identificar esses interesses seus você trabalhar com alguma coisa que você tenha gosto que você queira mesmo falar sobre ele ter vontade de falar e mesmo que você for trabalhar sem criar conteúdo na internet se você for trabalhar com anúncio também é bom você trabalhar com produto que você compraria que você se identifica porque você vai ter até mais gás sabe para trabalhar com a divulgação no início quando eu comecei a trabalhar no marketing digital de afiliados eu vendia produto pensando muito na grana e aí eu começava com um produto ali ofertando dava 15 dias eu já estava desistindo porque eu não me identificava com o produto então isso aqui é uma dica que vale muito para você se você está começando no marketing de afiliados vai para o produto por exemplo se você já tem uma identificação um hobby trabalha com esse tipo de produto de algo que você já gosta se você já tem alguma profissão alguma formação de curso superior alguma coisa relacionada ao que você já domina beleza e que você se identifica então isso é essencial para manter a motivação e o envolvimento a longo prazo para você ter gás mesmo para continuar porque no mercado de afiliados a gente pode estar começando aqui e você não ter vendas já rápido então se você ainda não tem vendas para te motivar com as vendas o retorno do seu esforço ainda está trabalhando com um produto que você não tem conexão com ele vai ficar ainda mais chato de trabalhar vai por mim isso aí vai fazer total diferença na sua motivação para continuar então ter conhecimento entusiasmo pelo nicho facilita também a criação de conteúdo autêntico e atraente e é crucial importante para você construir uma audiência fiel e se você for trabalhar com a construção de conteúdo a construção de audiência e criação de conteúdo afiliados que trabalham com um nicho alinhado aos seus interesses tendem a ter uma compreensão mais profunda das necessidades e desejos do público-alvo então isso aqui é bem claro quando você entende do produto você também entende quem precisa do produto aí se você for criar conteúdo você vai criar conteúdo que realmente soluciona o problema desse nicho é igual eu te falei na aula anterior que eu recomendo bastante o YouTube para você começar só que no YouTube você tem um canal de nicho você tem um canal de um segmento que aí você vai criar conteúdo que vão atrair pessoas desse nicho e o seu canal cresce de uma forma melhor mais rápida e com um público mais fiel também e análise de demanda e concorrência então depois que você identifica possíveis nichos é importante avaliar a demanda do mercado e o nível de concorrência a demanda aqui é o que você vê se tem pessoas buscando por aquele produto por aquela solução ou se tem pessoas com dores buscando resolver aquela dor ali às vezes nem tem produto mas você vê que tem muita gente com uma dor específica no mercado um problema e você pode encontrar ou até criar o seu próprio produto para resolver as dores desse público aqui então você identifica tem como identificar eu já vou te dar algumas dicas aqui de ferramenta então para identificar isso a gente usa ferramenta de pesquisa de palavra-chave que é onde você vai digitar um termo ali e ver o volume médio de busca que as pessoas fazem na internet sobre esse termo sobre esse nicho sobre esses problemas que você vai abordar e essas ferramentas também vão te dar uma ideia de tendência se tem uma tendência de crescimento se você pode ver uma tendência de longo prazo pegar um período mais longo e ver se teve se manteve aquela tendência ou se é sazonal que é por exemplo um produto que só tem busca no verão vamos supor no fim do ano só busca no natal então você vai já tendo ideias do que vai trabalhar determinadas tendências e determinado tipo de mercado de acordo com o volume de busca e essa tendência de busca então você vai usar essas tendências para medir o interesse do público a procura por produtos e soluções e serviços dentro desse nicho que você quer avaliar para trabalhar e um nicho com a procura saudável que tem volume interessante e concorrência moderada pode ser mais vantajoso porque oferece espaço para crescimento sem ser excessivamente saturado sem ter concorrência demais se você vê lá que tem volume de busca muito alto um nicho pode ser que não seja muito interessante apesar de ter muita demanda você consequentemente vai ter muita concorrência por isso que é melhor você trabalhar com nichos menores um público menor consequentemente você vai ter menos concorrência e ali você consegue então ter uma fatia do mercado tanto como infoprodutor como afiliado porque como afiliado por exemplo se você for trabalhar com um produto que tem muito volume de busca consequentemente tem muita gente anunciando tem muita gente criando conteúdo para aquele produto e quem está mais tempo no mercado normalmente ele vai ter mais vantagem como você é iniciante você entrar para concorrer com quem já está há muito tempo no mercado quem está anunciando vai ser mais difícil para você vender então vamos aqui para a prática um pouquinho vou te mostrar aqui o Google Trends talvez você já até conheça mas é uma forma interessante de você buscar tendências aí de mercado de nicho vou deixar o link aqui no material também para você aqui abaixo então aqui você tem Brasil aqui pesquisas e você tem aqui também explorar aqui no explorar é bastante interessante que a gente vê já algumas consultas aqui aumento repentino algumas tendências e aí você tem aqui como filtrar por país que você quer buscar você tem aqui o período nos últimos 12 meses categoria e tipo de pesquisa se é no Google se é pesquisa de notícia pesquisa do YouTube então vamos supor aqui como ganhar dinheiro aí você vai ter aqui uma forma de ver essa tendência já deu uma diminuída aqui em busca mas é extremamente alto é legal você pode ver que ele mostra os estados onde tem um volume mais alto de busca aí você vem e coloca aqui para comparar o que a gente poderia usar aqui como nicho dentro desse mercado aqui de busca de como ganhar dinheiro então como ganhar dinheiro pela internet como afiliado aí você vai ver que ele aqui esse termo de busca já é pouquíssimo buscado porque eu coloquei um termo bem bem amplo aqui agora se eu coloco aqui por exemplo marketing de afiliados e você vai poder comparar o marketing de afiliados tem um pouco de busca mas é porque aqui deu essa discrepância essa diferença muito alta porque o volume de ganhar dinheiro aqui é muito mais alto então se a gente excluir aqui você vai poder ter uma comparação um pouco mais realista aqui você já vê que marketing de afiliados tem um volume maior bem maior do que esse termo aqui de como ganhar dinheiro pela internet e aí você vai fazendo busca dessa forma pega um mercado maior e busca nichos menores uma outra forma de você identificar nichos é no youtube vendo ali os vídeos busca por exemplo produtos orgânicos para cuidados com a pele lá no youtube vê os vídeos que tem mais visualizações vê os que tem bastante engajamento e comentários e às vezes nos comentários ali você vê você identifica um público potencial que tem uma dor aí você já pode pesquisar às vezes nem tem produto que resolve aquela dor e ali em comentários do youtube você identifica no nicho de conquista por exemplo de relacionamento então a gente tem o mercado de relacionamento aí por exemplo como conquistar a minha ex-esposa como trazer de volta a minha ex-esposa é um nicho que você pode trabalhar produtos como conquistar o homem dos meus sonhos é um nicho também então dentro do nicho de relacionamento não é só porque relacionamento é bem mais amplo pode ser relacionamento familiar relacionamento com amigos relacionamento profissional entendeu então você vai dentro dos mercados mais amplos identificando esses mercados menores essa aqui é uma ferramenta você pode identificar outras também mas para tendência de busca eu acho bem legal isso aqui que a gente tem uma ideia bem bacana você já vê também até os estados aqui onde tem muita busca se você for fazer anúncio você já tem uma ideia que qual estado pode funcionar melhor qual pode ser pior então essa fica aí a sugestão recomendação dessa ferramenta aí outra que a gente tem que é bem famosa também é o Ubersuggest que é uma ferramenta de pesquisa de volume ele vai te dar mais ali o volume mais exato só você entrar aqui você clica em entrar você pode criar uma conta gratuita ele tem plano pago também mas com gratuito já dá para usar muita coisa só você logar com a sua conta do Google e você vem aqui em pesquisa de palavra-chave e coloca aqui ideias de palavra-chave aí você vai e digita aqui você tem até três pesquisas por dia no plano gratuito então por exemplo produtos orgânicos para pele eu clico aqui em buscar aí aqui você já vê que tem um volume de busca aqui você vê o termo que as pessoas estão buscando um volume de busca deles aqui então você vê que tem busca para esse produto e aqui você vê por exemplo o custo do clique que seria para você fazer anúncios se você for anunciar então aqui produtos orgânicos em Curitiba produtos orgânicos para pele masculina para pele sensível para pele ressecada então está vendo que isso aqui é tudo nicho você pode pegar um produto que trata essa dor produto orgânico para pele ressecada você identificando isso você é bem mais assertivo na comunicação do que só produtos para pele bom e sustentabilidade e lucratividade do nicho é fundamental você considerar se o nicho é sustentável a longo prazo e se tem potencial mesmo para ser lucrativo se tem volume de busca se essa busca igual eu te falei se ela acontece só num período do ano então se você for trabalhar com um produto que tem busca só num período do ano não é sustentável a longo prazo porque você vai ter picos e queda de busca nichos perenes perene é o que? que não perde a validade ao longo do prazo é igual quando a gente fala no marketing de conteúdo conteúdo perene é o conteúdo que ele vale para sempre nicho perene é justamente isso que não tem sazonalidade não é por época oferecem produtos ou serviços que sempre tem gente querendo comprar com saúde bem estar pode oferecer então maior sustentabilidade para você vender como afiliado é igual nicho por exemplo ovos de páscoa ele não é perene ele é sazonal porque você vai vender isso só na páscoa nicho por exemplo produtos de panetone na hotmart mesmo a gente tem muitos desse nicho panetone ovos de páscoa então são produtos que tem uma época para vender ele não é interessante você pode testar mas se você quiser manter esse tipo de produto para vender ele não vai ser sustentável então a lucratividade ela vai depender da disponibilidade de programas de afiliados com comissões atrativas de produtos com bom valor de mercado além da demanda consistente eu espero que você tenha gostado se tiver ficado dúvida deixe aqui nos comentários o material como eu falei está aqui abaixo para você baixar deixa a curtida se inscreva no canal ativa o sininho para não perder as próximas aulas e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que querem aprender mais sobre marketing digital ou programa de afiliados para quem está começando ter essa base que a gente está trabalhando aqui vou ficando por aqui a gente se vê então nas próximas aulas os links estão todos aí abaixo valeu um abraço até mais e aí 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 e aí